Sabadão, estamos aqui, eu e Lelec Gamescom, olha a entrada ali Está lotado hein rapaziada, está lotado Saímos lá da Santifigena e viemos pra cá Tem muita coisa aqui pra ver né meu Olha que o áudio está bom, está um barulho do caramba Rapaziada, perdoe aí se o áudio estiver ruim, está muita guitaria, muita coisa Olha o Zenix Ah, o Zenix está lá, daqui a pouco você vai lá dar uma olhada É uma pila mano, está lotado gente Vamos dar um giro? Vamos, vamos Olha o Gome aí, olha o Gome Olha o Gome, só o rapaziada E aí, primeiro? Primeiro Só no Leleco Só no Leleco Leleco já foi reconhecido há 50 vezes aqui hoje Olha lá, o Black Dog Ah não, já comemos um lanchinho ali já Quer um churro? Quer um churro? Você gosta de churros? Quer uma churro? Quer uma churro? Quer uma churro? Dá um rolê Ah, aqui é de Games Indie, não é? O que? Games Indie Acho que é esse aí Ô, vamos ali na Tectoy? Vamos lá, vamos lá Esse stand está bonito ainda Tá mano Tá lotado Tá lotado gente, você é doido É Zenix com Zenix 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 Tá uma fila do caramba também, viu Leleco Não vai dar pra testar Não, testar não dá não Não vai dar pra testar Vamos lá ver Vamos lá ver Ah, legal Da hora Eu achei que era menor mano Eu achei que era menor Eu achei que era menor Eu também Mas ele é... Era não Muito louco Ele é bonito É Da hora Uma caixinha ali A gente anda Grava um pouquinho Dá um rolê Compra coisinha Gostou? 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 Vai lá a gente mostra Vai lá a gente mostra Ah, esse é da Nintendo Da hora Super Mario Eu estou jogando Estou quase zerando já O Mario Wonder Tá lotado né? Eu achei que ia estar de boa mano Não E vai lá pra frente Lá tem muito mais coisa Porra Deixa eu filmar aqui 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 é o Mario Wonder Mario Kites Acho que do outro lado Tem o Luigi Se eu não me engano Muita gente E vamos dar um rolê Pro outro lado Vê o que que tem Vamos por aqui Dá pra pegar o que aí dentro? Tem um monte de coisa aí Diz que tem cartazinho Ah é? Vamos lá Quero ver Ah, aqui ó O Luigi Mencer Tem que pegar a fila pra ir lá jogar Olha aí ó Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Show Caramba que da hora Show Obrigado, valeu, obrigado Legal hein Pô, o Leleco tava lá esses dias Falou o Leleco Vamos ver quem tá aqui Vamos ver quem tá aqui Vai ter mais coisa pra lá Olha o assassino Squid ali ó Passei se vai ser É o que? É assassino Squid Samurai Ahn Não, tá tendo nada lá não Na hora Toma, você vai carregar a sacolinha Toma Não, eu não Carreguei Onde você falou que a área tá aqui não é? A área Não sei Não sei Não, aqui é a entrada Pra lá? Pra lá Mano, o Lelequinho ele tá conhecido pra caramba hein Já tirou umas 20 fotos hoje Só leva a mão mano Só leva a mão mano Só leva a mão mano Só leva os pedaços aqui Só leva os pedaços Engraçado que agora a pouco parou um cara ali Ficou meia hora contando pra ele Que tá com o Play 5 quebrado Verdade né Foi pra mim também Foi pra levar pra fazer limpeza Pra fazer limpeza Lelequinho é zica Né Leleco Dá uma mão aqui pra surpreender Quer pegar na espada Laleco? Hã? Fala, quer pegar na espada? Quero ou não Leleco? Quer não? Você não quer não? Não, obrigado Lilipe, mais tarde você não tá sofrendo nesse jogo Nossa, esse jogo é maravilhoso pô Ficou legal Aí tem o pessoal fazendo cosplay aqui Tá feio esse cosplay Tá hein Uma fila pra tirar foto Da hora hein Leleco Não tá não, tá legal não Não tá legal não Da hora Vamos dar uma volta aqui? Vamos lá é melhor Passar tudo Vamos Não precisa comer mais Tá lotado hein Amasiado Fala pro pessoal quanto a gente pagou na aguinha 10 contos Cada aguinha é 10 contos É real cada aguinha rapaziada É melhor trazer a aguinha Traz a aguinha de casa Já colaram de volta se envola Tão enchendo lá no banheiro Paramos aqui pra tomar um café O Mike tá aqui Estamos aí O Mike tá trabalhando na feira É zica Até amanhã estamos aí Na segunda feira estamos na Santos Mentira Só na terça é vagabundo É zica mesmo Caramba, da hora mano Nossa senhora ganhou carai Pô, da hora a roupinha mano Baguzinho da hora Ó Bonitinho hein mano Da hora Lelequinho Lelequinho tirou umas 50 fotos Tirou umas 50 fotos O pessoal tá tirando foto comigo também Que deve tirar foto só Da hora ó Da hora Da hora O Leleco sai daqui com o homem Vocês foram ver o rato lá? Vamos lá Só que tava um barulho caramba A gente não conseguiu gravar O rato ainda O rato me deu um presentinho Aqui ó Porto a Caetão de memória Da hora, da hora Comer um pouquinho de queijo E um cafezinho Dá mais uma voltinha né Lelequinho Rapaz, andamos aqui hein mano Andamos pra caramba mano Aqui não deu pra gravar muito por causa do barulho Muito barulho Muito barulho Então nem sei como vai ser o áudio aí no fim Mas cara foi muito legal Muito legal a mesma feira Tá bem velho E aí beleza? Beleza? Mais um lá falando do Leleco Parceiro aí ó, seguidor aí, tá vendo? Da hora mano A gente vai descansar Certo? Que mais tarde provavelmente tem live É isso Passa nervoso com o The Ring O The Ring Caramba, da hora Isso aí Ah, aqui tá tendo um evento Olha o barulho, aumentou Evento não, é... Campeonato Campeonato Esse cara aqui ó, já morri mais de 50 vezes Nós vamos matar ele Demorou Tá difícil matar ele mano Eu cheguei Animal Vamos por aqui, vamos andar por aqui Já passamos aqui mais cedo, vamos por aqui Leleco Aqui tem alguns jogos da Bandai Para o pessoal testar Tem quadro dos cantos para a galera jogar os jogos mano Olha o The Ring aí ó Ah é Vamos ver o cara sofrendo já Vamos lá Nossa, a gente demorou para passar isso aí mano Matamos com os três do meu mundo Mas foi sofrido velho Da hora Da hora, da hora Vamos Pô, agora tá menos barulho né Agora parece que a gente vai ter a mão Vamos embora Ah, aqui também tem muito jogo indie Aqui também é jogo indie Legal Ali é o estande da Tectoy Tem o novo portátilzinho Zenyx A gente não conseguiu testar porque tava uma fila do caramba Né Leleco? E a fila não diminui né mano Não diminui, é novidade né O pessoal quer testar Aqui também jogo indie Caramba Caramba, tem muito monitor Tem mais jogo aqui do que a BGS Que daqui a gente foi Nossa, essa feira tá muito bem organizada Tá muito legal Tá bem legal Ali tem a missão de ajudar o Warner Da hora também Dá pra jogar um 8x1 Pô, a gente jogou bastante também esse multiverses né Jogamos bem Voltou agora É legal, é divertido pô Tá vilão Tá vilão Verdade É muito louco Aquele do Mario lá, qual é o nome? O Mario que é de pancadaria lá Como que é o nome? Smash Bros Deixa eu fazer o Smash Bros Legal, legal Ali tem a Thunder X3 A Epic tá ali também, a Logitech Mais joguinho Já tá esvaziando já Mais cedo Tava estrumbado, gente Tem um estande do Banco do Brasil Olha o E-Football ali, ó Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Epic Games É, rapaziada, desistimos da filinha da Nintendo O Veléco não quer ficar na fila, mano Mochilinha Mochilinha 50km de distensão, cara Ah, eu sei Muita fila Muita fila Muita fila Quer tirar foto do Thor? Com quem? Quer tirar foto do Thor? Não, não quero não Olha lá, quer tirar foto com a espada? Não Você não gosta de espada? Não Você gosta assim Da hora Tem jogo novo ali Vamos dar uma volta ali? Vamos fazer aquela volta ali Olha aí, Leléco Vamos ganhar uma bolsinha, Leléco Caramba Ainda bem que reconheceram esse imbecil Eu tenho o meu Você tem? Não vai Use dele, pode ser? Pode, pode Bom, o joguinho está bonito aí, Leléco Não 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 X, eu não estou com o seu computador do suíte 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 em OLED, olha lá Da hora, né? Porra Eu joguei nunca Mas não tem nada É de ringue, Leléco É de ringue, Leléco É de ringue, Leléco Olha lá, é de ringue Desvia, Leléco Desvia, Leléco Continuou Passou? Cara Olha, tem que fazer alguma coisa aqui que eu não estou me ligando com a ciência Olha aí, conseguimos pegar, rapaziada A mochilinha A mochilinha A mochilinha Falar igual Leléco O saquinho do Mário Olha aí, ainda vem um livrinho Da hora, animal Porra, você é louco Banco do Brasil BNDES Ei, Leléco, vamos lá fazer um empréstimo? Banco do Brasil? É É bom que você daqui não precisa pagar, né? Vai nessa Olha o Jason Olha o Jason Olha o Jason Olha o Jason Da hora É isso, né? Vamos embora Pega, me leva aí Depois a gente mostra o que a gente comprou Compramos um, compramos um negocinho Caramba, tá frio, hein, rapaziada Ó, frio, mano Olha aí, você não queria mochilinha, seu safado? Por que você tá levando aí? Olha aí, mano Aham É isso aí Vambora, né, Leléquinho Só os caramelinhos Caramba, tô só o pó, mano Rapaziada Tamo indo embora agora Que horas são? Não sei, não Ó 7h24 Eu tô acordando ali desde as 5h da manhã Rapaziada, tamo indo embora A feira foi muito louca, muito louca mesmo Você é louco, top, top Espero que vocês tenham gostado aí Nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Desculpa a correria aí também Desculpa a correria Não deu pra gravar vídeo na assistência nem na loja Porque, mano, graças a Deus tá bem pegado, tá? Sim Não se esqueçam que tem o linkzinho no primeiro comentário fixado aqui Da açãozinha que tá rolando Tá acabando, tem 12 dias só, beleza? É isso E sigam a gente nas redes sociais também Tá tudo aqui embaixo É isso Valeu? Bora, né? Bora Bora Tchau 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 Tchau